Lulão, lulão... lulão, lulão! Tchinti jiii Vou ter que fazer esse vídeo extra essa semana porque nós temos muitas coisas a discutir Tá! первa coisa Isso não é um biquini branco, isso é um biquini azul Isso é um cachorro branco Isso não é um cachorro azul Ok? Esta é uma meia preta não é uma meia dourada Meio. Eu não tenho nada dourado Mas, essa minha blusa não é branca e dourada Então, sabemos a diferença entre dourado e preto Não é mesmo? Então está bem E por favor, parem de falar que esse vestido é preto e azul É a mesma sensação de quando eu falo Olha aqui um cachorro E se fala, Júlio, você é uma batedeira Já que tiramos esse problemão do nosso caminho Podemos agora ir pra outro problemão Como alguns de vocês já devem ter notado Não dá mais pra ser meu amigo no Facebook Porque alcançamos os 5 mil amigos E o Facebook não me deixa ter mais 5 mil amigos Toda vez que alguém tenta me adicionar e não consegue Um pedacinho de mim morre Porque somos uma família enorme Que deve ser tratada como tal Mas o Facebook não me permite isso Então, vamos ter que criar uma fanpage Eu odeio fanpage Mas eu gosto menos ainda de perfil lotado 1 Perfil lotado 2 Mas acho brega E nós não queremos ser bregas, não é mesmo? Eu tava com um plano de nunca ter uma página Só que aí Dodô me convenceu com a seguinte frase Então quer dizer que seus 5 mil amigos iniciais são mais importantes do que os outros que estão por vir? E aí você vai ser só amiga deles e os outros que você vai ignorar? Então, se você for curtir a minha página Finge que ela não é uma página Finge que ela é um perfil ilimitado E aí finge que quando você curtiu é porque eu e você nos adicionamos Tá bem? Então resolvemos esses dois problemas Ah, tem uma página também que é a frase Jout Jout Se você não curtiu, curte porque é muito divertido Essa página não fui eu que fiz Foi Renan e Fernanda Que são duas pessoas maravilhosas que um dia abriram uma conversa comigo e falaram Aqui, a gente fez essa página aqui, tá? Então tá, beijo, tchau E aí agora nós somos amigos para sempre Então é isso Vamos parar de achar que esse vestido é preto e azul Vamos fingir que fanpage agora é perfil E assim a gente segue com a vida Porque na vida nós temos que fazer coisas às vezes que a gente não queria fazer Mas a gente faz Porque o Facebook nos obriga Né? Isso se aplica a tanta coisa Tá bem? Então tá bem Tchau Tchau